O que eu falo é Augusto, eu vou instar mais um vídeo aqui, se quer que você olhada hoje eu vou jogar com um desafiado aqui, com um desafiado, então eu vou ver aqui, assim eu vou ouvir a musiquinha aqui. Eu tô na Arena 4 e eu tenho essas cartas, é um deck muito bom, eu tenho esse jogo de 8, mas eu vou ouvir a minha planta, então eu vou ouvir. E eu vou desafiar a pessoa. E eu vou ouvir mais um tempo, e eu te vou te falar isso, então eu vou na Arena 4 e eu vou ouvir a minha planta. Vamos ver a gente, nunca conhecia, vamos ver a gente, vamos ver a gente, vamos ver a gente, vamos ver a gente. Vamos ver a gente, vamos ver a gente. Vamos ver a gente, vamos ver a gente. A gente, se vocês não tiverem ouvir a partida, eu vou fazer bem uma coisa. Eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou desafiar alguma pessoa. Parquinho da P.E.K.K.A. Olha, eu desafio, AD contra, gente, AD, eu botei o nome de AD por causa da minha foto de P.E.K.K.A. Esse aqui tem uma foto de P.E.K.K.A. Ele não ataca. Gente, ele não ataca. Ah, agora sim tá atacando, né? Dá um jeito aqui. Gente, eu ganhei. E quase nenhuma torre foi minha atacada. A torre de um lado foi atacada, mas foi atacada de meio. Ela tava com um pouquinho de vida. Se tivesse um exército de esqueleto, já que eles matam rápido, eles já podiam matar. Então, eu vou mostrar aqui. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo aqui de eu e meu primo aqui. Deixa eu achar, eu vou tentar achar aqui. Gente, eu vou tentar achar aqui. Eu vou dar um... Pera aí. Vou ver se eu acho os vídeos aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vou... A primeira... Olha aqui, gente. Na partida. Essa partida foi de eu e meu primo. Agora vou para angular barra o barra. Pera aí. Gente, eu vou acompanhar que eu vou assumir aqui. Aí eu vou levar o time. Pera aí. Pera aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado.